Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Saúde, pra sua viagem E pra saúde é bom usar, né, às vezes Porque eu tive que usar essa semana Porque peguei uma gripe daquelas Eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho Irei sugerir a Allianz que crie o plano Allianz Gripe Allianz Gripe Não, é porque, né Assim, Allianz Gripe estranha Que não é a A, não é a B, não é nada Ela derruba, some a voz, dá febre, nasce calo no pé E também, digamos assim Como é que... Benze Cobreiro Lembra? Benze Cobreiro Nossa, seu Benedito Júnior cheio de patoazes Eu me lembro lá, grande bocaina Que faz parte da... Aliás, bocaina que faz... Grande bocaina que faz parte de Jaú, né Seu Benedito Júnior cheio de patoazes Fumando charuto, benzendo cobreiro Olho de peixe, aquelas coisas Então, mas, chefia, que bucha, hein Uau, quando me ligou outro dia Eu quase que eu disse que foi engano E tocou o telefone, atendi Pronto O senhor ligou errado Júnior Já sei que não vai ter programa Nossa Isso porque eu não tenho... Fechou minha garganta e eu não tenho amida Imagina se eu tiver Você acreditou nos médicos de 30 anos atrás e tirou, né Foi, foi Minha mãe, né Diz ela que eu fiz isso com dois anos de idade É verdade Antigamente os caras tinham... Meu, tira... Tira todo aqui, ó O quarto zagueiro, o líbero Tira todo mundo aqui Que é uma proteção, né, sócio? Exatamente Aí a passagem fica Teve médio que ganhou muito dinheiro com isso, viu, sócio? Vamos tirar E a molecada adorava Porque, ah, vou tomar bastante sorvete Isso Conheço essa história, sócio Só que Pra cima de moar Não Já me é Saí pela direita Eu falei, não, tô foda Não, vamos... Não, deixa quieto Mas pode inchar, desincha É Que coisa Aí fica mais exposto, né, Júlio? Fica, fica Mas Nas bancas Passou Vambora Vambora, graças a Deus Vambora É a Allianz com o novo plano, então Allianz Grip Allianz Grip Né, para tosse, bronquite e rouquidão Isso Tá certo? Aliás Aliás, deram lá uma ideia Pra gente fazer o Loucos É Se eu tivesse que continuar sem voz Fazer o Roucos Ó, grande Grande poeta contemporâneo Cesar N.C. Ah, e pô Na mosca, né? Era só tirar o L e colocar o R Roucos por automobilismo Nossa senhora É uma figura, sinceramente E aí, Júnior, abriu o guarda-chuva hoje? Aqui não Aqui tá E lá na Alemanha Nossa senhora Cara, deixa eu contar Me dá uma raiva Quando tá aquela tomada aérea E eu vejo Ockenheim Ah, nem me falha Não, não Me dá uma raiva Eu espumo Não, nem me falha Diga Me dá uma raiva Mas olha Vai a geração do balestre Que graças a Deus Está embaixo do fundo do inferno E Etcaterva Bruin Serede Toda cambada Mas me dá uma raiva, Júnior Que tristeza que me dá aquilo Mas enfim E pra aumentar a sua raiva Eu coloquei na home Um videozinho de Rock'n High antigo Ah, sim Claro Aí é que eu espumei mais ainda Porque aí eu se lembro Aí eu se lembro É esse mesmo Ah, tá louco, Júnior Tá louco Não, os caras conseguem Tem que dar valor É Tem que dar valor Aliás, hoje Um dia é pra esquecer Viu? É mesmo A Salo falando Que o Massas Podia ser substituído Pelo Pelo Lá pelo Copincha dele lá Eu pensei que ele fosse Até falar no Bottas Não, mas falou no Cova Não A Ferrari deve colocar Um piloto de grande Exponencial Cova Lain Tá bom O Heck é um bom piloto Mas Eu esperei que ele fosse Vendeu o Bottas É, lógico Mas enfim Mas faz parte Isso faz parte Essas especulações Você vê que aos poucos Tá flutuando Não, mas você vê O que o Massas falou Ele falou que Os 50 piloto Devem até Ter falado com a Ferrari Exato Não, porque Agora começa a flutuar Weber conversou Botton conversou Agora eles vão aparecendo Tá certo Precisa depois perguntar Pro Cacá aqui Também Pro Codaí Vocês também não conversaram De repente Vai saber Vai saber É, lógico Então Todos conversaram Entendem Não, porque Estou preocupado Como é que disse o Salo Estou preocupado Porque a Ferrari Diz que há possibilidade Do Massa Só faltava a Ferrari Agora Que o cara Tá crescendo Dizer que o cara Vai sair É Vamos em frente Júnior Vamos em frente A verdade Acho que todo mundo Quer guiar lá na Ferrari Sim Até esse Até esse Velho bobo É Então Os negros ficam Falando um monte Lógico Pô, quem não quer guiar Pra Ferrari É Mas enfim Deixa Mas que foi uma pena Chover Foi, né Porque no fim A Ferrari Levou Algumas evoluções Não pôde experimentar A McLaren Também acabou prejudicada Mas a chuva é assim mesmo E naquela hora Pré-determinada Naquele momento De quem estava na pista Que os caras vinham melhorando O tempo A cada volta Que até o momento Em que aumentou a chuva No fim O Maldonado Acabou tirando proveito E ficando com o melhor tempo Foi, né E eu digo Vai chover amanhã de novo Dizem, né Parece que Só domingo, né Só domingo Eu sabia Quando a gente fez o preview Vi lá com o tempo Eu falei Não vou nem assistir o treino ali Porque eu sei que vai chover Não Nem assistir Puta, não deu outra Não deu outra Uma chuvarada Nossa, de manhã Então Sócio, eu desisti É, imagina Eu desisti Não, não Eu desisti Não, pode parar Isso não vai acontecer nada E você viu Ô boca Júnior Ô boca Cala-te boca Você lembra que a gente conversava Nada a perder Já pagou Já ferra o outro De qualquer jeito Mas miséria Pouco É bobagem, né Manja Então Pra fechar Com chave de ouro Deu um porrão Acabou com todas as novidades Do cara do Bruno Agora 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 Bruno Se vira É Se vira Porque nesse outro treino Não deu pra ver nada Não Tá 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 frito Bruno Porque amanhã vai chover de novo Né E vai fazer sol No 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 domingo Ou seja Amanhã vai treinar De pista Molhada Que não vai adiantar nada Porque no domingo A pista vai tá seca É verdade E aí vai acontecer Exatamente o que aconteceu Também na Inglaterra Vai todo mundo Sem saber nada Tudo Outro tiro no escuro Outro tiro no escuro Não O pior Pra pior ainda pro Bruno Porque ele não vai andar Ele vai Quer dizer Amanhã ele Pra andar com o carro Na chuva Na classificação Vai ter que acertar o carro Pra chuva Exatamente E aí no domingo Vai tá seco Desarruma tudo É Desarruma o carro inteiro E no domingo vai tá seco E qual é o gap Do carro certinho Pro seco Então Será que não era Dois milímetros mais baixo Três milímetros mais alto Não sei Não andaram A menos que amanhã Dê uma paradinha E dê pra andar um pouquinho No seco Mas Ou que se vier a chuva Que venha depois do treino A gente não sabe Porque se chover Vai ser outro Tiro no escuro de novo Pra correr De acordo com a previsão De acordo com a previsão É que a previsão Também erra Mas de acordo com a previsão Amanhã mais chuva Do que hoje É né Amanhã mais chuva Do que hoje Também na Alemanha Quando dá pra chover Não fica devendo nada Não fica Não Não Nada Absolutamente E ali eles estão No meio de uma floresta Não Pô É um atrativo É um atrativo Pra chuva É um atrativo É um chama Manja É um chama Então Nossa Que coisa É uma pena É uma pena Assim E por falar em atrativo Acho que o atrativo Do treino hoje Foi o porrão De sua graça Ao apagar das luzes Eu vi Conseguiu estragar A dianteira e a traseira Ah Foi no alho Olho sócio Quando meteu O traseirão Do lado esquerdo Em cima Da tinta Ali na z Você viu Partiu que nem um meteoro Pra cima do muro Do pneu Entendeu E já está arrancando Aí ficou com o cara De terça-feira Porque vai fazer o que Então E aí O Ross Brown Recolheu-se Para os caminhões Faltando 4 minutos Para o treino O cara Deu um porrão Bem dado E E o Queijinho Tomou Trocar o câmbio Tomou 5 posições Trocaram o câmbio Do Nigo Queijinho e Grosjean Vai tomar 5 posições Ai Que pena O Grosjean Além de tudo O pão dele está caindo Com a manteiga Para baixo Precisa virar Cai com a casca Porque aí você pega Passa a casca na calça E manda Entendeu Mas cai com a manteiga Não tem conversa Tem que arrancar o miolo Sócio Não tem jeito Eu acho que assim Para quem não está Prestando muito atenção Ele está parecendo O Maldonado Só que eu acho Que não tem nada a ver Eu acho que Ele está mais com azar Enquanto o Maldonado Está procurando o azar É verdade Eu se fosse a FIA Eu daria Para o Maldonado Pelo menos nesse momento Fortíssimo candidato Líder absoluto O prêmio Fair Play Do ano Ele para mim É um forte candidato Ao prêmio Fair Play Porque Ou Se quiser Para a portuguesa Pode ser Prêmio Ventilador Escolhe Ele está demais E aí eu concordo Com o Serginho Estava na hora Da FIA Chamar o rapazinho Para uma reunião A portas fechadas Aí precisava ter Um com três Chamar o rapaz Porque o general Está no lucro Qualquer merda Que o outro faz Para o general É bom É lógico Então chama o rapazinho Numa sala Tranca a porta Senta E Vamos conversar Neném Qual é o problema do Jó? Três psiquiatras Presentes Está certo? Dois psicanalistas Um pai de santo Porque escuta De repente Pode ser Precisa benzer Você vai saber Então E aí Rapaz Qual é o seu problema? Porque Ele ainda vai Acabar fazendo Uma merda Grande É E eu concordo Com o Serginho Sabe Tudo bem E olha Isso que o menino É novo Está bom Ter seus momentos De traquete De vez em quando Também joga Mas pô Sabe O outro está demais Quero ver Quero ver na hora Que eles cruzarem De novo na pista E não custa muito Para eles cruzarem Não Não custa E o moleque Para ir para cima Não pensa duas vezes Ainda se trouxer O Banzai junto Se vier ele O Banzai Atrás Com o Samurai Na mão Vai ser engraçado É verdade É verdade É verdade É Valência Então Se bem que ele até parece Um pouquinho mais entusiasmadinho Sentir declarações mais positivas dele No sentido de De querer continuar na McLaren É A gente sabe que ele vai continuar lá Já sabia Também Se não for para a Lotus Vai para onde Sócio E outra A gente até já falou A gente não trocaria nunca A McLaren Para a Lotus Não Não pode Não Não pode Não Não pode Não Realmente Realmente não pode A Lotus Ela está andando bem Mas assim É um susto Não Não Porque o problema da Lotus Hoje é o muro Se você trocar o muro Ela vem para frente É só trocar o muro A gente não sabe se o ano que vem Continuar andando Na frente Então Não Inclusive Eu assim Acho que Se não chover Mesmo o Grosjean Perder de 5 posições Eu acho que na metade Para frente da corrida Ele tem tudo para vir Encher o saco dos caras Não A corrida Porque o carro é muito redondinho E apesar da chuva Está um puta calor lá Júnior Que é Tudo que o carro quer Lógico Calor Entendeu Então Você vê O Nico também perdeu 5 E está entusiasmado Então Acho que o Grosjean Está numa Está numa Tocada boa Ainda mais agora Que o Jack Stewart Resolveu abençoar Isso Aí vai ajudar Ele entrava nessa CPI Ele escapava dos anões Mas entrava nessa Certo Então É assim Agora com o Jack Stewart Que assim Por exemplo Tem bem mais a cabeça no lugar Não é que nem o Sterling Moss Pera que não se borre mais na Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 é boa Quando mata Entendeu Sabe aquele Instinto matador Engraçado O Filho Moss Mola não Graças Ele veio mais para cá Porque na época do Fecho de Mora Era um horror Mas Júnior Enfim Quem sabe O Jack agora consegue Dar um acabamento É Para deixar o Grosjean Para entrar No pelotão Da turma da frente Porque a categoria Vai ganhar com isso Júnior Não tem dúvida Entendeu Eu acho que a categoria Vai ser Vai ser bem legal Vai ganhar muito com isso Porque o campeonato Está muito bom Enquanto os caras Continuarem apanhando Dos pneus Júnior Eu acho que nós Espectadores Vamos continuar ganhando Com provas excepcionais Só que não se volte A ultrapassar no box Pelo amor de Deus Sabe Tá bom Aconteceu Uma outra coisa Mas você tem ultrapassagens As coisas acontecem na pista O Dura Quando não acontece nada Na pista E tudo no box Aí é difícil É difícil Edgar Falando em Box Não sei se vocês Recordam Na corrida anterior Quando o O Alonso Estava Para entrar No box O Reginaldo Falou Não Ele vai perder A primeira posição Porque Ele só tem 22 Segundos De vantagem E a parada no box 24 segundos Tá Aí o Alonso parou E voltou na frente É E aí Ele não soube explicar É Isso acontece É Por N motivos É lógico Isso acaba acontecendo Mas veja bem É que Quando Um Até teve uma discussão Dessa no fórum O piloto que Não para no box E vai pela pista Ele tem que percorrer Aquele Sim Aquele trecho Todo E o outro O outro percorre Devagar Mas percorre Também Claro 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 Tem entradas Por exemplo Tem box aí Existem boxes Que são espetaculares Porque são extremamente rápidos Mas existem outros Que são complicados Por exemplo Agora na Alemanha É uma minhoca Para você entrar Agora na Alemanha A parada Provavelmente vai ser 24 25 segundos Só que a perda É só 17 Aham A perda É só 17 Então Se quem tiver 18 segundos Na frente Teoricamente Consegue fazer A parada De 24 E voltar na frente Teoricamente Sim Só que O O O Reginaldo Tinha que saber disso Porque o cara Está fazendo isso Há 40 anos Sim Sim Até porque O doente 1 Lembra disso toda hora Até ele erra Fala 60 Não Mas aí não dá Faz as contas Que aí não dá Entendeu Mas é Não É que as vezes acontece Júnior É complicado Você Assim Quando você vê a galinha Não conte com o brinco Na orelha dela Sabe Espera A prudência Manda esperar Porque as vezes Por exemplo Se o cara dá uma errada Duas curvas antes De pegar a reta E ele dá uma errada Ali ele já perde Um tempo Então as vezes Favorece com o que está saindo Consiga voltar na frente Com ele logo Engatado atrás Quando pelas contas O que saiu do box Deveria O que vinha embalado Deveria ter passado E o outro saiu do box Para chegar nele Então as vezes Você tem que Por exemplo A gente as vezes Insiste muito Pô Mas a Ferrari Podia ter chamado O Felipe Junto com o Vettel Por que? Exatamente por causa disso É melhor você chamar junto Porque entra os dois Troca os dois E sai os dois Porque se você Você para um carro E você deixa o teu piloto na pista Ele já está com os pneus desgastados O outro já sai com os pneus Pré-aquecidos Que três, quatro curvas O pneu já pegou temperatura E o cara já vem rápido Na primeira E faz a segunda E a terceira Arrebentando o cronômetro Já te cravou Já te cravou Porque você vem com o pneu gasto Você não pode fazer mágica De terço na mão Para não pegar um panga Na tua frente Tá certo? E naquele momento Que a outra equipe parou Por exemplo A equipe parou E soltou o Vettel Com a pista livre Na frente dele Ele saiu de pneu Novo De Red Bull E com a pista livre Se encontraram Agora Na Alemanha Nunca mais vi eu Não vê Então é assim Estratégicamente É bom Vamos segurar Mais cinco votos Dançou Porque você vai dar Cinco votos a mais Com o seu pneu no fim A sua performance Já está caindo Como se disputa Hoje a baioneta Nos milésimos A coisa é complicada Porque o outro Sai de pneu fresquinho Tá certo? Com o foguete Tanto é que você vê A melhor volta da corrida Foi a última de quem? Do Vettel A última volta da corrida E o Weber Júnior Tão muito Os próprios pilotos estão falando Para ganhar a corrida Tem que acertar tudo Tem que acertar tudo Então Júnior Você imagina Que dentro desse cálculo Do primeiro cálculo Que você fez Se você tem duas curvas Se você tem duas curvas importantes Para entrar na reta Se atravessou um pouco Na primeira E atravessou um pouco Na segunda Esses quatro décimos Que voaram Já é o suficiente Para o cara sair na tua frente E não dá Para você passar ele Nós não brincamos Que entre dois décimos Tem três carros Tem três carros Mas é A realidade é essa Então as pessoas Se precipitam E aí xingam Em vez de analisar Olha Infelizmente aconteceu isso Paciência Tá bom O massa não precisa ser O piloto dos sonhos De ninguém Eu sou grato a ele Por tudo que ele já fez Por nós no automobilismo Porque o automobilismo Não é fácil E com essa molecada Que vem vindo Tá cada vez pior Porque tá mais competitivo Mas Pô Dá uma analisada Pô Sabe Olha Veja a corrida Não assista Veja Tente ver Tente ver a corrida Para ver que as coisas O que é Como acontecem as coisas Para ver se é possível Você trabalha muito Em milésimos Aí é difícil Eu não tô entendendo Que o pessoal Continue insistindo Porque Já tá mais que claro Que ele já Já acertou O problema dele Sim Também acho Quanto tempo A gente espera isso Já tá mais do que claro É Só que os caras Não querem entender Porque Desde que ele Mudou o acerto Do carro Ele passou a andar Como ele andava antes Exatamente Então agora Não tem razão Para ele Para ele piorar de novo Entendeu É o que Pelo menos É o que a lógica Nos diz A não ser que a Ferrari Venha com uma atualização Muito ruim Que ele tem que mudar de novo O acerto do carro E aí pode complicar Mas se não Não mas então Até você vê que na prospecção E no desenvolvimento Eles podem partir Para uma asa dianteira nova E até por motivos Que só dizem respeito A Ferrari E sua filosofia Eles põem no carro do Alonso E aí o Alonso consiga A asa no carro dele Funciona E ele vai correr Com essa asa Gente Isso é normal Isso acontece toda hora Na Fórmula 1 Para não ir lá para trás Vamos ficar mais recente Vocês lembram Da briga Vettel e Weber Que deu Por causa de asa dianteira Foi Foi lá em Silveston Inclusive It's not too bad For the second driver É Ou falei muita mera Foi lá em Silveston Não não Às vezes pode escapar Como merda Não tem bússola Quando você joga no ventilador Ela espalha Por causa de quê? Por causa de uma asa Que puseram asa No carro do Vettel Ele fez O Weber fez bico Só que ele e Weber Ganham a corrida Oh Congratulations Congratulations Mark Fantastic job Mac Fantastic job Mac Thank you Thank you Thank you Oh It's not bad For the second driver Fuck Foi isso mesmo Nós já vimos Esse filme Jesus Cristo E se meter a asa No carro do Alonso Ele vai enfiar Um segundo Em qualquer um Não é no Felipe Pode botar Luiz Hamilton Pode botar Hackney Pode botar Sua graça Vai tomar Aí quando Bom asa deu certo Fizerem a segunda asa Puseram no carro Volta pros dois Três décimos Ou Vira junto Ou vem junto Como as coisas Funcionam Né E as pessoas Não querem entender Isso aí É difícil Júnior Eu ataco de Pilatos Lavo minhas mãos Mas eu acho que As pessoas vão acabar Entendendo Não é possível Quem não entender Porque não quer entender Não Por isso que eu acho Que sabe Respeitando o ponto De vista De cada um Eu acho assim Uma coisa que eu gosto Muito no fórum É que a rapaziada Eles raciocinam Tá bom Senão obrigado a gostar De ninguém Mas você nota Pelos comentários Que o cara tá tentando Entender o que acontece Sabe Não é todo dia Que você levanta Com o pé direito Sem a meia no pé esquerdo Lógico Então A rapaziada Faz uma força Pra entender Que realmente Não é fácil E outra Ele não tem O Zé Américo De primeiro Ele tem Dom Alonso Dom Fernando E das Astúrias Que é um animal De cela Pra qualquer piloto No mundo inteiro O Edgar Sabe uma coisa Que eu tô reparando Uma coisa que tá Tá acontecendo Uma coisa parecida Com o Buton Que aconteceu com o Massa Sim Igual nós comentamos Isso agora É a vez do Buton Isso Venho notando Há algum tempo E hoje Então Foi a É a gota É que Depois da Austrália O carro da McLaren Tomou um rumo Nas atualizações Que prejudicou Demais O estilo Das características Dele Isso Como aconteceu Com o Felipe Como aconteceu Com o Felipe Massa Exatamente E com vários Outros pilotos Com vários Não vamos ficar só No Felipe Que parece que ele Tá defendendo Ou não E o seu Felipe Não precisa de ninguém Pra defendê-lo Lógico Certo Ele tem autoridade Autonomia Tem dignidade suficiente Para encarar Como encarou Eu só queria dar Esse exemplo Do Buton Porque É um piloto Que todo mundo Sabe Que é um Ótimo piloto Campeão mundial Que o ano passado Ganhou Do Luiz Hamilton Então E esse ano Tá tomando um vareio Que dá até pena Se você pegar Cinco, seis Ou sete Loucos atrás Tá lá isso A gente tá comentando Agora é o Buton Que tá entrando Tá passando Por trás Da lua Tá entrando Na fase negra Tá indo Pro Buton Mas o que tá acontecendo Deixa eu completar O que tá acontecendo Agora É o seguinte A McLaren conseguiu Fizeram uma reunião Lá semana passada E eles Estão mudando Eles mudaram Completamente O carro Pra essa corrida Eles tiraram Um monte De atualização Que eles tinham Colocado E colocaram Outro tipo De atualização Eles mudaram O rumo Do carro Então pode ser Que agora O Buton Venha pra frente Mas então Então aí Vamos fazer Uma pausa Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Agora a McLaren Fez isso Porque o neguinho Meteu a boca Porque começou a prejudicar O neguinho Porque enquanto Prejudicou o Buton O certo seria Desmanchar o carro Do Buton E fazer o carro Pra ele E deixar o carro E deixar o neguinho Assim Tá certo Só que agora O negão Acho que não gostou De tomar uma luneta E falou Tô saindo Os caras Desmancharam o carro Inteirinho Foi Só pode É a única explicação Que tem Deve ser E não se discute Lá o um É o seu Luiz Hamilton Não se discute Então eles vieram Insistindo Teimando E o Buton Tomando luneta E o Buton Tomando luneta Mas como pro Buton Tá tudo bem Escapa aqui Sai pela direita Sai pela esquerda Ele manteve a flema Tudo bem Vai 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 A hora que Luiz Hamilton Tomou uma luneta Que chegou em oitavo Opa E o Tava difícil Pra passar mal donado E ética terva Reunião geral A portas fechadas O Intimar Senta neném Isso aí Não vai arrumar Esse troço Fui O Ronda Ele chamou o Intimar E falou Dá um jeito Tá certo Porque sabe Não adianta Fizeram outro carro É Ah rapidinho Quase que pegaram Fórmula 3 Lá e mudaram tudo E meteram o motor lá dentro Porque escuta Agora tem que fazer Alguma coisa Aí o Sam Michael Vem com aquela poesia Não Veja bem Os extratores Pá Cara Mexeram tanto no carro Que ficou um cadeirão O cara tá vendo a dificuldade Pra fazer ultrapassagem Nos outros Sabe E chega no fim da corrida Seu Weber e seu Vettel Descem sequinhos O desodorante Nem entra em ação Sabe aquele 24 horas Mas nem em 10 minutos Funciona o desodorante Porque guia seco Você guia Sabe Guia o carro Não briga com o carro Que coisa é esse Adrien Nem vem Mas então Aí Tem que ficar bravo Porque a Ferrari A gente já sabe Os dois tem que vir Na santa ignorância mesmo Se não vier Não vem E no long run Aí vem Porque no tiro curto Da volta de misericórdia Esquece Não tem mágica Pelo menos até A Inglaterra Não tem de mágica Vamos ver se aparece Uma mágica aí Hoje não deu pra ver nada Até que o Alonso ficou em 18º Não deu pra ver nada Com aquela pista Agora Se não fizer Se não vier Na santa ignorância Da tia na zona Como se fala em português Claro Não tem resultado Não Nas últimas 6 corridas A Red Bull Fez 4 polis Então E a Ferrari Tem que vir na ignorância Pra guiar aquele carro Aí o Luiz Amir Te fez as contas Falou Para Vamos renovar o contrato Mas antes de renovar Eu quero um carro pra guiar Senão não vai dar pra renovar Vai ficar difícil E aí eles começaram a mexer Então Já chegaram com o pacote Tá bom Não deu pra experimentar Muita coisa Hoje Mas o pacotão Tá lá Se secar amanhã Quem sabe O cara tem que vir pra frente Porque Dois ou três Existem algumas outras Se não vierem pra frente Não muda nada Mas o McLaren Tem que vir A McLaren de quinto Pra trás Preocupa Tem alguma coisa Muito errada Muito errada Não é assim É muito errada É Então Justifica-se O que você explica Pra mim faz sentido Essa explicação E aí me leva De encontro Assim Luiz Hamilton Agora meteu a boca No trombone Porque agora Porque sabe No fim ele E o Buton Não mas vamos experimentar Mais um Não tudo bem O Buton deve estar sabendo Ele chamou Ele falou Tá de fecho Ele falou Não tudo bem Vamos experimentar Mais essa modificação Mais uma prova Mais duas Chegou em Silverstone Buton passou por ele E falou E aí Ele falou Tá ruim hein Clementina Eles tomaram Agora é bem esperto Estão perdidos Que experimenta Isso não vai Experimenta aquilo Não vai Experimenta isso Não vai O seu Adrian Pelo menos Fez uns buracos Todo mundo se preocupou Com os buracos Enquanto ele preparou O bote Tampa o buraco Ele meteu uma luneta Em todo mundo Que o segredo Ele falou Deixa que a hora Que eles pediram Pra tampar o buraco Eu mato eles Matou os caras Que era o que ele queria Porque aí Os caras Vêm reclamar Mas vocês pediram Pra tampar o buraco É isso Não fui eu Que tampei Vocês disseram Que era ilegal Porque a McLaren A Williams Reclamou Eu tampei É duro Pegar um cara Desse jeito No contrapé É verdade